Bem-vindos ao onde, quando e como eu quiser, meu nome é Mariana Abonim e eu estou muito bem acompanhada pela Mariana Minjai, que se calhar as pessoas conhecem-te melhor por Afro Mary. Exatamente. Mariana, fala-me de ti, quem és tu, diz-me o que eu sou. Olha, sei lá, eu acho que as pessoas conhecem-me mais pelo Afro Mary quando me perguntam quem tu és, sei lá, eu sou tantas coisas que vocês não sabem, só vêm pelo perfil e criei esta persona no Afro Mary para poder falar não só da comunidade negra, na verdade começou assim, eu fazia entrevistas como estas com a comunidade negra porque eu achava que havia tantas pessoas tão fantásticas e não tinham visibilidade nenhuma e achava, meu, é super básico fazer entrevistas, como é que não havia ninguém a fazer isto e eu comecei a fazer isso. também comecei a falar de protagonistas negros, de representatividade que eu não tive, de referências que eu não tive basicamente tudo aquilo que eu não tive eu comecei a fazer na minha plataforma e eu costumo dizer que até o Afro Mary foi, se as pessoas seguirem-me desde o início conseguem ver que foi um processo de maturação, porque era muito diferente ao início, o que eu falava depois fui maturando as ideias, o que eu sentia, as experiências, principalmente as experiências, era muito difícil para mim falar delas e tive que passar ali uma fase, ok, fazer muita terapia também, normalizem a terapia, por favor, normalizem mas para eu conseguir estar aqui, como eu estou contigo, a falar abertamente das minhas experiências sem aquela dor e o massacre que é, de passar esse preconceito, essas discriminações e na altura era tudo muito frágil e ali eu tinha muito medo de me expor e ser vulnerável e tal mas agora olho para trás e foi essa vulnerabilidade que me fez ser a Afro Mary que sou agora e que as pessoas de alguma forma respeitam e sentem que eu tenho alguma autoridade na... Eu acho super piada, eu só sou uma miúda que quis começar a falar destes temas e de repente começou a acontecer montes de coisas sabes, mais que ao que eu sonhei para o Afro Mary, estás a ver? Então é incrível, não é? Estou a estar a aparecer assim montes de oportunidades claro, respeitando toda a gente que veio antes, sabes, há muita gente que fez o caminho antes também para eu estar aqui e eu também estou a abrir caminho para todas as outras pessoas que vêm e acho que é isso que é essencial Porque no fundo o Afro Mary serve também para dar a outras pessoas mais novas do que tu uma representatividade que tu não sentiste quando eras criança Exato, exato E diz-me, como é que foi o teu processo, começando aqui por um primeiro pilar que é a educação Como é que foi o teu processo nas escolas? Tu cresceste em Mangualde, Viseu, e depois passaste para Coimbra, onde estudaste Engenharia Ambiental Sabes tudo sobre mim? Uau! Isto de internet é uma coisa espetacular, toda a informação sobre mim Exato, mas eu agradeço fazer essa busca porque às vezes as pessoas só conhecem as últimas coisas que eu fiz e eu, foi que foi um percurso tão grande e só me estás a falar disto Mas eu cresci em Mangualde e obviamente em Mangualde não havia a representatividade que há aqui em Lisboa não é esta multiplicidade de etnias, de várias nacionalidades então para mim sempre foi super difícil, ok, onde é que há pessoas como eu? Não é? Porque quando és criança começas a questionar não há pessoas como eu, só é a tua família eu ia muitas vezes ao Porto porque aí tinha sim família mas ia vendo pontualmente, não era como se estivesse presente na minha vida então estas situações iam-se passando, discriminação e tudo mas ok, não tenho ninguém para falar realmente sobre isto ok, os meus amigos são brancos, eu gosto muito deles mas eu estou a falar, eles não estão a perceber não, e muito mais quando nós éramos crianças não queríamos saber sequer ok, está bem, vá, deixa disso, ignora e tal mas a verdade é que as palavras têm peso e doem e principalmente quando somos crianças bate-nos muito, não é? nós internalizamos internalizamos, não é? e eu acho que isto também mudou muito a minha forma de ver o mundo estás a ver? Já não consegui ver o mundo de uma forma tão inocente já não consegui ser aquela criança, só criança fui muito adulta logo desde criança porque comecei a perceber as coisas que as pessoas me faziam a forma como falavam era diferente das outras pessoas e eu tornei-me muito observadora ok, mas porquê que me estão a tratar assim? é só que mesmo por causa da minha cor eu ficava em criança e ficava meu, isto é tão estúpido até hoje é estúpido até hoje é estúpido, não é? mas como criança teres pais de amigos teus dizer, ah, tu não entras aqui em casa os pretos não entram aqui em casa brincas à porta isso é bem chocante é uma violência gigante para uma criança, sim para uma criança, não é? e eu tinha oito anos só que eu nunca contava aos meus pais porque se eu não estás a ver mãe negra, africana ia lá fazer contas tipo, como assim falaste com a minha filha assim? então eu não contava nada e os meus pais, não é? imigrantes, o foco deles era trabalhar dar-nos comida dar-te uma boa vida e dar-me uma boa vida, não é? que agora consigo ter completamente diferente e agradeço por eles terem feito isso e o foco deles era diferente eu não queria pôr esse peso também olha, passou-se isto e isto não querias sobrecarregá-los mas contei contei, contei quando eu fiz para aí 18, 19 eu assim então vou-vos contar sobre a minha vida partes que vocês não sabem tive assim no jantado natural vamos confrontar exatamente e olha, passou-se isto e isto e aquilo mas assim, numa conversa de família eu queria falarmos dessas opções e também havia muitas coisas que eu via os meus pais passar então já era doloroso também vê-los passar por isso e falámos abertamente sobre isso e eu disse olha, passava-se isto e aquilo por isso é que eu não gosto de estar aqui quero sair daqui e eu sempre implorava a eles vamos sair daqui porque em Mangualdo, por favor era assim muito desesperado até e eu já sabia que eu não me sentia ali e não me pertencia ali porque as pessoas constantemente faziam-me sentir que eu não me pertencia não é? então ficas sempre ali ok não tens raízes ali não é? estás sempre ficas na defensiva sim e sentes que a tua educação o sistema educativo português te preparou corretamente para o mundo que existe agora? ah, claro que não eu adoro como toda a gente diz logo claro que não claro que não mas não é porquê? como? eu acho que por exemplo eu acho que nas escolas devia haver estes debates cívicos não é? as crianças desde pequenas perceberem estas coisas estes movimentos sociais não chegarem depois a uma idade que vão ter que ser confrontadas com um monte de informações ou influenciadas pelos pais ou pelo contexto onde vivem e se tivessem já um espírito crítico criado desde criança podiam pensar independentemente e perceber ok, isto é parvo não é? mas tu já vês estas gerações agora mesmo alguém ser gay eles dizem ah, ok é gay tipo e estás a ver? eu já acho isso fantástico já está a ser uma evolução muito grande para a minha geração que ainda é mais eu sou mais velha que tu sim então estás a perceber e na altura parece que algumas coisas eram sempre tabu ninguém falava toda a gente sabia mas ninguém podia falar e até depois percebes isso culturalmente Portugal recebe bem as pessoas e tal mas é um bocado conservador tem o seu conservadorismo em várias situações e parece que há este sistema educativo que tem que ser assim um bocado com palas para toda a gente e tu se pensas um bocadinho diferente ou se tentas ser um bocadinho diferente ok tu não és um aluno eu para mim por exemplo eu sinto que a universidade e mesmo todo o sistema para mim não era não era um bom sistema baseado em notas e depois fazia-me sentir se não tivesse determinada nota como se tu fosses burra não sabes quando eu só descobri agora mais adulta que eu tenho este lado criativo muito criativo que podia ter sido explorado de outra forma se me deixassem de ser não o que eles querem mas só deixarem de ser livremente isso é uma das coisas que achas que o sistema educativo podia trabalhar o sentido crítico sim na criatividade no pensamento crítico começámos a falar com as crianças não só como se elas fossem bebezinhas mas ok isto acontece por isso é que não podes tratar o coleguinha assim não é? mas as crianças eu não sei como é que tu eras mas eu perguntava-me muito o porquê sim antes estava quando o meu pai me dava aquela resposta porque sim não, não é porque sim eu quero perceber sabes? senão te picas naquela frustração e depois começas a criar a tua própria narrativa na tua cabeça baseado nas informações as poucas ou muitas que possas ter dependendo do contexto que estás e fazes uma narrativa e achas que o mundo é aquilo mas se alguém tivesse explicado e sentado porquê que as coisas acontecem assim porquê que um grupo é mais oprimido que outro porquê que as pessoas têm dificuldades em perceber pessoas fora do padrão não é? acho que toda a gente seria muito mais aberta e tipo acho que não ia haver nada que fosse realmente super chocante mas isso pronto sei lá se calhar é uma utopia e eu é que penso assim mas eu vou criar os meus filhos para serem assim não é? livres aceitarem toda a gente tipo estimular cultura porque eu não percebo depois as pessoas viajam mas depois ao mesmo tempo criticam aquele tipo de cultura ou seja porquê que viajas? é só para as fotos do Instagram ou é para ver a cultura eu quando eu vou eu gosto de viver a cultura do sítio onde estou não é? com julgamentos sabes? nós temos uma maneira de fazer aqui as coisas os outros têm sabes que às vezes sinto que aqui o ocidente tem uma arrogância de ocidente de ah ok na África eles fazem isto ah que nós não sei o quê não há uma forma de se fazer as coisas de acordo com o contexto onde eles estão aqui no ocidente nós vivemos de outra forma mas porquê que estamos a julgar os outros? porque é que a nossa maneira é que é a melhor maneira de viver não é? e é isso temos que diversificar toda a cultura representatividade por exemplo uma televisão hoje em 2021 não há um apresentador negro numa televisão portuguesa explica-me porquê pois eles arranjam mil desculpa tá mas temos pessoal na equipa e o racismo e o racismo que explica isso tudo porquê que não há? portanto não é? essas oportunidades não são dadas destas pessoas e consegues ver um monte de gente incompetente mas tem o privilégio de ser branco não é? ali na televisão mas eu não posso ser ah porque as pessoas não aceitam muito o teu perfil e tal pronto ah estas desculpas já ouvi todas as desculpas em relação a isso mas no final projetos como o AfroLink e o teu projeto o Nobuy vêm um bocadinho como uma resposta a essa desculpa do nós até queremos contratar mas não encontramos não encontramos exato eu acho que essa é a desculpa de quem não quer procurar ou fazer um esforço não é? a Paula faz este faz este jornal digital que conta as histórias das pessoas negras e é excelente porque traz essa representatividade e pessoas que mesmo que não estejam dentro do contexto conseguem e conseguem beber e inspirar-se em muitas histórias negras e ver que estas pessoas existem o Nobuy o que eu vou fazer é uma plataforma onde vou agregar negócios negros e assim as pessoas podem consumir de todos os negócios negros que existem porque as pessoas também acham ah não há não há empreendedores claro que há só que nós não temos a visibilidade então eu comecei a pensar ok uma pessoa é difícil ter a visibilidade e se eu juntasse toda a gente na mesma plataforma e dava visibilidade a todos e assim ao mesmo tempo estás a conhecer a marca X estás a conhecer a marca Y e se calhar vais querer conhecer aquele empreendedor vais querer perceber o processo dele pronto o Nobuy vai ter isso mas também vai ter serviço de marketing para quem precisar porque acho que na nossa comunidade também há algumas ferramentas e skills que são necessárias e um cartão um cartão Nobuy que vai ser para imagina vais a um sítio de um restaurante africano e tens algum tipo de desconto ou alguma coisa para estimular esta economia circular dentro da nossa comunidade ter um incentivo dentro dos nossos aliados parceiros e tudo portanto eu acho que é importante também nós crescemos economicamente mais do que só estamos a falar do racismo da desigualdade eu já estou mais focada nas soluções eu sou mais de soluções sabes eu sou essa pessoa essa falta de visibilidade que tu sentiste e que a Paula Cardoso também sentiu quando estava a criar o AfroLink pode estar relacionado com um apartheid digital ou com uma com um silenciamento de vozes racializadas no digital sim porque olha imagina se tu vizes os jornais quando é que nós aparecemos? quando há um caso de violência? quando há alguma coisa de que vai provocar a comunidade em geral mas sempre pela negativa nunca é uma contemplação positiva ou raramente é se calhar posso dizer assim raramente é mas e sabes eu percebi de uma coisa eu antes dos meus 18 até os meus 20 6 não havia esta informação e mesmo a internet não era o que era hoje para tu bebers de informação de várias fontes e então a tua única fonte era o telejornal ou o jornal que compravas então até havia uma altura que eu comecei a questionar será que as pessoas negras são mesmo violentas? sabes que tu começas a internalizar os discursos a psicologia inversa que isto é não é? se tu não te foses informar sobre a tua própria história ninguém te conta eles contam-te distorcido de uma forma distorcida e tu começas a pensar ok eu não pertenço bem a este grupo se que será eles são assim tão violentos será que não é? mas tu começas a pensar antigamente não era esta camada de informação que havia agora se nós criarmos como a Paula criou uma plataforma digital alternativa que pode contar a história na primeira pessoa tu consegues saber sobre ti se eu estiver a fazer um Afroamérica eu criei uma plataforma onde eu estou a falar sobre mim e sobre as minhas experiências em primeira pessoa as pessoas vão se conectar mais e eu também sei o que é que eu estou a falar sobre mim não é? e eu acho que antes não havia espaço para falarmos de nós mas havia muito espaço para as pessoas falarem sobre nós sabes? sim e então ficávamos ali sempre ok somos invisíveis eles também não sabem se calhar falar eles não sabem articular mas sabemos e estamos aqui a mostrar que sabemos e que esta geração vem com uma grande força tanto nas redes sociais como no mundo digital e estamos a ocupar-os cada vez mais espaços já está a mudar eu também acho que sim e ainda bem que isso está a acontecer e também é por causa de pessoas como tu que isso está a acontecer ah espero que sim agora eu pergunto se quem continua a ter os códigos de acesso são sobretudo homens brancos independentemente desta visibilidade como é que se abrem portas quando quem ainda tem a chave continuam a ser as mesmas pessoas sim eu acho que é pouco a pouco e nós também temos que nos focar ok o homem branco nós referimos sempre isso nestas conversas raciais mas também há pessoas que são aliadas eu não estou a desculpar mas acho que há pessoas que são aliadas e é nessas pessoas aliadas que nós também devíamos nos aliar perdão a redundância sim mas devíamos nos juntar para começarmos a quebrar estas pequenas coisas e eu acho que algumas coisas já começam a acontecer nesse nível de parcerias porque as empresas elas perceberam que não podem ser as empresas como eram antigamente que elas ditavam aquilo e aquilo agora as empresas têm que ter valor têm que estar associadas a uma comunidade podem não ser politizadas mas saber que há valor em apoiar a causa LGBT a causa negra todas as causas estás a perceber porque isso as pessoas agora compram já não compram como antes ou há uma causa de sustentabilidade tem que haver algum valor por trás estás a perceber e as empresas estão só a adaptar de alguma forma pode não ser uma intencionalidade verdadeira mas ao mesmo tempo acho que nós também podemos aproveitar mesmo não sendo para nos dar mais visibilidade e conseguimos economicamente nos desenvolver como comunidade acho que temos que pensar também é tipo jogar o jogo deles ok nós sabemos que se calhar vocês não estão a ser totalmente sinceros mas ao mesmo tempo se calhar se podemos furar com os nossos projetos para ganhar mais visibilidade isso era uma uma das coisas que sempre é uma das dúvidas que eu tenho sempre que é se esta mobilização que nós vemos muitas vezes nas redes sociais e depois termos marcas a afirmarem-se nas redes sociais agora tu tivesse inclusivo as palavras mais repetidas deste ano isso pode provocar mudança real ou é só performativo eu acho que é isso que eu estava a dizer há muitas marcas que é performativo mas elas têm que sabes têm que se adaptar às tendências atuais que estão a acontecer e depois do George Floyd meu acho que nenhuma marca quis dizer que não era diversa inclusiva tornou-se desconfortável sim ficou ficou assim um ambiente desconfortável tipo do género ok assim as pessoas começaram a pedir a contabilidade tipo então a tua empresa só têm pessoas brancas como é não pode ser ou seja teve que acontecer uma coisa tão trágica tão horrível e não é como se fosse a primeira vez que aconteceu aquilo toda a gente já sabia que acontecia por alguma razão aquilo marcou muito mais e criou um movimento mundial à volta disso o que trouxe aqui algumas mudanças assim à força também mas muitas performativas não é? se tu não tinhas essa consciência antes não é? porque Jorge Floyd morreu que tu vais ter logo a seguir algumas sim se calhar algumas pessoas acho que ficaram mais abertas a discutir o tema mais abertas a ouvir e se calhar pensar ok se calhar eu estava errada sobre isto se calhar há realmente um impacto na comunidade negra se calhar estás a perceber mas há outras não querem saber continuam a vida tal mas as empresas como têm uma imagem pública fica bem ou ficou bem algumas se posicionarem dessa forma mas depois na prática se calhar já passou já passou um ano e qualquer coisa do Jorge Floyd pronto se calhar já se vai esquecendo o que é parece que a força das redes sociais que antes era muito sobre isso parece que é sempre o meu medo em relação às redes sociais que é aquilo que é uma mobilização muito forte mas é também muito instantânea e depois é torna-se passageira como é que nós através das redes sociais e como é que tu particularmente através das redes sociais tentas então criar um processo longo de mudança uma coisa que seja sustentada sim olha eu acho que este ano que passou por causa também disso do Jorge Floyd foi o ano que eu falei muito mais sobre o tema porque eu antes falava mas pouco o que eu queria foco era mesmo comunidade negra e valorização da comunidade empowerment mas eu percebi que muita gente queria mesmo discutir só que não havia espaços para discutir mas de uma forma pá sei lá eu sinto que eu tento fazer os meus discursos de uma forma leve intuitiva e que toda a gente perceba toda a gente de qualquer bolha social eu não queria sabes estar a usar às vezes usamos muitas palavras racismo estrutural sistémico há pessoas que não sabem o que é e claro para nós é tipo super normal porque estamos dentro do contexto mas eu acho que também é preciso falar para as pessoas que não percebem nada e eu acho que foi isso que o Álvaro Mary trouxe para muita gente e elas sentiram-se abertura para mesmo que tivessem perspectivas diferentes ou que não entendem ser tão bem quisessem ok eu vou perguntar à Mary sobre esta situação ou as pessoas relatam situações que elas próprias foram racistas e dizem ok eu sei que eu não agi bem mas como é que eu devia ter agido pá isto quer dizer que tu já estás num ponto de desconstrução já estás num ponto acima do qual que estavas anteriormente e já está a fazer pensar então o Álvaro Mary é sempre esta o pensamento crítico assim provocar um bocado as mentes porque às vezes eu ponho a minha opinião mas eu digo mesmo nos textos eu não estou a dizer que estou certa ou errada eu quero é falar com vocês para perceber as vossas perspectivas é nesse sentido que nós também já tivemos muitas conversas no Instagram tipo ok eu sinto-me dúbia em relação a isto não sei como é que eu te senti porque às vezes eu também mas eu gosto de refletir sobre as coisas não deixar as coisas só passar mas pensar realmente sobre as coisas porque todos estes assuntos afinal são coisas complexas não é tudo preto no branco há várias pessoas exatamente eu acho que é uma complexidade e às vezes eu acho que se criam extremismos porque as pessoas querem tudo preto no branco eu penso assim e é assim e não e eu não penso assim e há muita gente que discorda da minha forma de fazer o offer Mary da minha comunidade por exemplo gostavam que tu tivesse um discurso mais combativo já mas o que é que é combativo o que é que o combativo te leva não tão apaziguador exato acham isso eu acho que é só a minha forma de ser eu não sou eu sou da paz não sou mas é verdade e querem que eu esteja ali eu não sou assim eu não sou essa pessoa e às vezes eu pergunto então se querem alguém assim sejam vocês porque é que vocês não estão nas redes é porque é muito fácil ser treinador de bancada é muito fácil sempre ser ninguém sabe as horas que tu pões ali a estudar a ler não é só uma opinião no vazio não é? tem que ouvir muito ler muito ver montes de coisas para ok fazer depois ali um pensamento crítico e depois chegar ali à minha conclusão que às vezes pode ser certa às vezes pode ser errada mas não é isso é vamos pensar todos é a tua visão é a minha visão até porque muitos dos teus posts tu indicas fontes existe de facto aqui uma pesquisa por trás não é só uma partida de testemunhos há um trabalho que é feito por trás exato uma das tuas últimas intervenções que eu vi foi no lançamento do livro do Diogo Faro e o Daniel Oliveira tinha falado precisamente disto a importância ele disse se a esquerda parar de tentar construir maiorias sociais então não se avança com movimento nenhum seja um movimento antirracista seja um movimento LGBT para lado nenhum portanto esta tua vontade de ter uma postura menos combativa e mesmo a nível de design nos teus posts é tudo muito colorido é é muito uplifting vem daí também sim porque eu quero que mesmo que a minha informação seja para todos sabes e acabou por ser eu tenho visto isso porque se fizeres o rácio de pessoas negras pessoas brancas brasileiras LGBT eu tenho ali um bocado de tudo estás a ver eu acho isso super fixe não é? porque ter construído uma plataforma que toda a gente sinta incluída exato acaba por ser de nicho só pelo tema mas eu quero começar a falar mais de outras coisas nesta parte agora que eu vou começar de empreendedorismo falar destas dificuldades que nós temos também como pessoas negras e o empreendedorismo em geral mas eu acho que foi importante para mim desenvolver uma plataforma que toda a gente se sinta incluída eu fui tão discriminada e tão posta de lado tantas vezes que acho que esse sentimento para mim não faz sentido fazer às outras pessoas apesar de ter sofrido isso não quer causar ou nunca quis causar essa dor nas outras pessoas e então ou seja é isso que eu estava a te dizer da linguagem a forma como comunicas tudo eu quero que toda a gente esteja cool mas um cool que se possa sentir um cool refletivo exato olha um cool refletivo exato porque imagina neste tempo todo eu nunca fui insultada eu nunca recebi hate isso é uma coisa que tu dizes várias vezes que te surpreendeu que era um grande medo até hoje não se apreende tipo eu nunca recebi hate 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 então eu ia poder receber aquelas mensagens muito que era um bocado uma das reticências que eu tinha de fazer começar o afro-marry tipo ok eu comecei no youtube e o meu primeiro vídeo foi as frases racistas do cotidiano e o que é pá e depois eu vilei tipo eu não tinha know-how de vídeo não sei o que mas foi exatamente para eu treinar e para eu deixar de ter medo de me expor sabes e então ok sem medo vai faz e tal e mesmo este vídeo eu pensava que ia ser muito mais caótico e horrível e não foi não foi assim tão como eu pensei que ia ser estás a ver pronto e depois comecei a desenvolver comecei a ganhar mais confiança comecei a fazer mais outros vídeos e as pessoas começaram principalmente as entrevistas começaram a gostar muito porque não haviam entrevistas com pessoas negras que elas admirassem e então comentavam muito eu só deixei de fazer vídeos no youtube por causa da parte do editing se vocês quiserem fazer eu passo aos vídeos e volto a fazer é verdade que eu estou a pensar estou a pensar em voltar porque eu nos vídeos eu sentia-me muito mais eu gosto é de conversar assim com as pessoas acho que traz mais valor mais conteúdo do que estar só também só chapa as pessoas guardam ali mas quando é que tu vais voltar a ver aquela informação às vezes não é? eu sei que tenho instagram cheio de exato tu tens mesmo guardado as coleções há um dia vou ver mas depois nunca vais na verdade quer dizer algumas eu vou alguns eu vou para me inspirar alguma coisa mas tipo tenho lá acho que já há mil no meu caso torna-se mais uma fonte de vergonha pessoal não é outra coisa mas eu acho que as pessoas todas devem guardar ok eu vou ouvir isto mais tarde mas depois não ainda agora um bocadinho sobre isso como é que tu qual é o diagnóstico que tu fazes agora dos dados dos mídias e do consumo de informação porque a verdade é essa é que nós passamos o dia scrolling e eu por exemplo já sei a importância de conteúdo long form e gosto sim mas o meu primeiro instinto quando vejo qualquer coisa que vai ser mais trabalhosa de ler é guarda guarda exato eu percebo eu percebo depois eu tinha esse conflito que eu estava a fazer os textos ok será que isto é muito longo mas se lê-se em dois minutos mas tipo tecnicamente a forma como está no instagram parece-te muito mais longo e as pessoas só veem mais de cinco linhas tipo meu já ninguém leu um parágrafo então parece que às vezes mas eu acho que também quando é interessante as pessoas depois leem aquilo bem rápido e comentam logo e tal pronto mas eu também tenho essa coisa quando põem um texto sem quebras por exemplo eu não consigo tipo ok vou guardar e vou ler quando estiver mais calmo ou no metro que estás assim estás a ver mais calmo senão não consigo ler assim de uma vez mas é horrível nós não conseguimos ler dois parágrafos meu é horrível sentes-te muito a sua gravada é mas é bem estranho porque depois tens o tweet a 160 caracteres então parece que desiste tudo ali ou fazes não sei quantos tweets e depois assim parece que é mais fácil de ler porque tem quebras tem quebras mas agora aparece assim mesmo no facebook se me aparecem aquelas pessoas que fazem um texto eu estou a ler tipo diagonal ok, pronto, ok, foi fixe já, já, like mas olha ali bem, bem, bem o que será que nós podemos fazer para combater isso? é pá, eu não sei porque acho que é tanta informação porque estás sempre a receber notificações que subias as notificações também são naqueles pequenos caracteres deve ser que é tipo 80 através das notícias sim não sei o que é tipo para tu vês como notificação e vês a notícia ali e se fosse interessante click back ponto tu clicas e tal e depois não é nada daquilo eu fico mais chateada quando é um título e depois não é nada daquilo que eu estava à espera isso deixa-me o click back deixa-me muito chateada quando a notícia não tem nada a ver com o corpo da notícia o título não tem nada a ver com o corpo da notícia mas eu não sei como fazer porque eu acho que é tanta informação que acho que também só conseguimos absorver tanta informação se forem pequenas doses de várias informações mas eu não sei não sei mesmo, por exemplo eu tenho bem livros pendentes para ler mas eu já sinto dificuldade às vezes a passar a primeira página mas eu obrigo-me tipo, ok, por amor de Deus o teu cérebro está tão tão preso já está treinado exato e assim, não, tem que passar e depois pronto a segunda ainda custa mas depois entras naquele sistema no ritmo exato no fundo é um bocadinho é obrigar-nos é, mas eu tenho que obrigar mesmo a mente tipo, meu agora não consigo ler um livro really? tipo a sério é assustador também é um bocado assustador achas que isso achas que isso vem das redes sociais? também eu acho que sim também mesmo só é é é o digital é a cena de ser digital também eu não sei não sei bem quando é que eu alterei mas eu lembro-me que há eu antes lia livros e livros agora leio porque tenho que ler por causa da temática que eu também quero estar instruída para falar das temáticas mas custa-me mas eu acho que também quando nós estamos a fazer scroll tipo, tu estás sempre a ler a informação mesmo seja no facebook e não sei o quê e parece que não o teu cérebro fica cansado também estar a ler ler está a processar muita coisa é muita coisa é muita informação mais que o cérebro consegue processar eu acho acho que tem muito mais a ver com isso uma das coisas que eu gosto muito que tu fazes na AfroMerry é não sei se posso chamar isto rúbrica mas o notícias as notícias o notícias para ler é ali uma seleção de sete ou oito notícias todas as semanas sim que tu selecionas e uma coisa que eu reparei é que acaba por ser são raras as vezes que eu vejo grandes nomes de comunicação social portuguesa pois porque será porque será não há não há eles não dão visibilidade às nossas sei lá imagina eu vejo várias notícias ou sobre teatro ou alguma pessoa negra empreendedora que fez algo super fantástico mas parece que nós não temos valor a não ser quando é para falar do tema racismo ou quando é para dizer que sei lá na cova da Moura houve uma intervenção de polícias e que nós somos isto e por aquela imagem péssima que passa mensagens subliminares a todas as pessoas lá em casa então quando não tens oportunidade de aparecer tantas vezes eu fiz porque assim na página Afromer e Facebook eu estou sempre a partilhar essas notícias e então eu percebi que há muita gente que gosta dessas notícias só que eu não consegui não sei o meu Facebook e o meu Instagram são diferentes em termos de conteúdo e acho que há notícias importantes para as pessoas perceberem o que é que se passa no mundo do mundo das pessoas negras então eu acho que há notícias super interessantes e eu fico uou já está acontecido isto em algum sítio se calhar vai inspirar alguma pessoa então acho que é preciso fazer esse recorte porque se fosse nas notícias nacionais de facto ou é só porque é música e estão a falar sempre das mesmas pessoas que têm mais sucesso ou então é futebol é as únicas futebol ou desporto não é? Sim que nós aparecemos assim com mais destaque de resto para sermos críticos ou para sei lá um teatro um evento é muito mais difícil ou aparece se calhar ali numa parte muito mínima do próprio jornal não é puxado tão para cima exato não é tão puxado como outras como entretenimento e o Big Brothers do mundo percebes? sim e há coisas mais importantes a acontecer no mundo e acho que é importante trazer trazer isso agora passando aqui um bocadinho para o nosso terceiro pilar que é a democracia quão longe é que estamos de ter uma sociedade antirracista em Portugal? depois de tudo que nós falámos acho que as evidências dizem só como fazer esta pergunta com uma cara séria não as evidências dizem que é um longo caminho não é? eu acho que toda a discussão sobre isto e mesmo as temáticas LGBT é tudo muito embrionário aqui em Portugal não é? então eu acho que temos de ter paciência tem que haver sempre pessoas a fazer o lobby não é? tipo sempre a lutar eu fiz esse caminho mas ao mesmo tempo também sinto que eu agora estou noutra fase então estou nesta fase das soluções económicas para a nossa comunidade que eu acho que é como nós nos podemos realmente libertar de alguma forma destas amarras que há das opressões que só nos permitem estar neste lugar e então eu quero que as pessoas negras cheguem a este lugar e então é isso que eu vou estar mais focada porque podemos estar aqui a falar anos e anos e parece que às vezes comecei a sentir que andamos sempre às voltas no discurso sabes? andamos sempre às voltas a dizer o mesmo e eu assim até agora não aprenderam a sério tipo vai ao meu Afro-America começa a estudar todos os poços é que está lá um livrozito não é? um pequeno manual chegaste ao ponto em que já não estás interessada em educar ninguém já cheguei não é a minha responsabilidade educar o outro já exato nunca foi só que houve uma altura que eu estava disponível e queria estar a discutir com as pessoas porque eu quero que verdadeiramente as pessoas percebam mas agora estou num ponto ok lá está o Afro-America tem diferentes fases todos os anos foi uma diferença diferente sabes? tipo e ok agora estou I'm grown não só quero fazer outras coisas e estou mesmo focada nesta área de empreendedorismo e quero fazer outras coisas e eu tenho outros interesses e também quero que as pessoas me conheçam mais do que só aquilo eu não sou só aquilo apesar de muita gente só me conhecer por aquilo mas mas também trouxe coisas muito boas trouxe oportunidades de trabalho boas para mim também de várias pessoas de várias esferas conhecerem-me e quererem fazer parcerias mesmo para o meu projeto no BAE então estás a ver tem o seu positivo mas eu também sinto ok eu já fiz a minha parte estás a ver agora há outros jovens que estão a fazer também então vão aparecer então até porque depois tudo isso tem um peso a nível da tua saúde mental exato exato eu tipo eu não sou só isso eu sou uma pessoa super feliz e tal e tipo depois parece que só estou a falar de racismo parece que só estou a viver só isso eu sou uma pessoa eu sou silly super silly estás a ver e gosto de me rir e gosto de estar com pessoas e conhecer cultura sabes eu sou uma pessoa de conversas profundas pronto gosto de profundidade de conversas e estar ali nessas introspeções mas são coisas que eu não sei eu gosto de estar sempre a aprender eu tinha apontado uma frase que tu disseste que era a frase que querias meter na tua lápide que era a diversidade enriquece exato mas eu quero tanto que as pessoas percebam isso sabes em vez de estarmos aqui com separatismos se calhar vamos dar um a raro que estás a ver todos e é verdade e está provado mesmo em estudos que a diversidade das empresas consegue aumentar a produtividade economicamente as empresas em cerca de 30 a 50% porque 50% há algumas empresas porque se tu tens diversidade na tua empresa repara vais ter várias formas de pensar diferentes e se tiveres sempre o mesmo tipo de pessoas vai tudo pensar sempre a mesma forma não é? foi o que aconteceu com os meios de comunicação social exato se tivessem diversidade se calhar essas pessoas iam pôr inputs que tu nunca antes tinhas pensado porque não é a tua bolha estás a perceber e então por isso é que a diversidade enriquece toda a gente mesmo e conseguimos essa diversidade como? através de sistemas de quotas por exemplo? eu acho que o sistema de quotas seria algo interessante só para abrir a porta exato para começar a abrir a porta a ver programas que realmente conseguem levar jovens com menos recursos para a universidade começámos a trazer essa malta que se formos ver as taxas de abandono escolar isso é outra coisa exato mas porquê que é o abandono escolar? há um contexto para isso acontecer então tentámos perceber esses contextos porque é que isso acontece e tentámos eliminar oferecendo bolsas oferecendo meios ou ferramentas que essas pessoas possam realmente ir para a universidade porque às vezes as pessoas falam ah mas há pessoas brancas pobres também não sei porque é que eles não trabalham não sei o quê ok eu sei que há mas se forem as duas pessoas a negra e a branca fazerem o mesmo caminho a negra vai ter muito mais obstáculos muito mais isso era até uma coisa foi uma coisa que eu ouvi numa entrevista tua que sinceramente partiu o meu coração que é quanto mais ascendes mais sozinha te sentes exato é verdade e se houver então esse apoio por exemplo para combater o abandono escolar bolsas para para mais tanto crianças é que nós podemos arranjar as alternativas basta as instituições estarem abertas e disponíveis para combater realmente esta adversidade através de diversidade boa frase agora fica aí eu combater a diversidade com diversidade essa eu ponho numa t-shirt boa olha essa é uma boa também para lápide fica por mais exato por mais tempo faz o bando por tópicos exato mas é isso há instituições que têm capacidade financeira perfeitamente para se aliarem porque imagina existo eu à Paula como estavas a dizer porque é que elas não se aliam a nós para criarmos estas estruturas estas bolsas estas coisas para realmente ajudar estas crianças da periferia como costumam dizer aqui em Lisboa mas é sim mas também para os chiganos se calhar para olha por exemplo a casa T que tem que está com imensas dificuldades e apoia pessoas trans porque é que não é o dinheiro não falta falta a iniciativa falta a proatividade o dinheiro não falta está lá e às vezes até nem é usado porque eu acho que as pessoas nem sabem como usar mas então tragam pessoas que queiram realmente fazer coisas e que tenham essa proatividade de fazer coisas para nós mostrarmos as formas como podem como até porque nós estamos dentro dessas opções e sabemos e estamos dentro da comunidade e sabemos o que é que podemos sugerir para pontos de melhoria agora se tu vais pôr numa sala nada diversa pessoas a discutirem sobre nós podes ter a certeza que nada vai sair dali não é? é o falar sobre nós o que eles acham e não sei não é achismos temos deixado achismos trazer pessoas concretas que possam dar um input ou fazer consultadorias sobre o que é que elas sabem e como é que se podem arranjar soluções e estarem abertas a receber essa informação portanto todas as instituições contactem o Nobuy para fazermos coisas bonitas a senhora é diretamente para a câmera contactem contactem o Nobuy não mas eu quero e tipo usei também esse nome Nobuy porque é muito o que é a Inglaterra quer dizer let's go vamos vamos sim e também o crioulo de Cabo Verde também usou Nobuy então Nobuy vamos vamos todos isso começou-se a importância de termos várias pessoas na sala começou-se a notar por exemplo a partir do momento em que no parlamento começámos a ter deputados negras exato só que por outro lado mas ver a guerra que foi para elas estarem lá foi horrível de uma violência e a cobertura mediática não para mim isso foi uma violência que mostrou mesmo Portugal racista ao seu máximo pá e agora e agora como é que como é que tu te sentes se alguém depois usa precisamente a presença dessas pessoas no parlamento como aconteceu já na semana passada para dizer mas estas pessoas escaram exato portanto não existe o racismo fica acaba quando temos pessoas negras na sala solved é como toda a gente também achou que o Obama ia resolver o racismo na América não ou seja não e então as pessoas gostam possivelmente as que têm uma índole racista gostam de evidenciar sempre estas 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 pessoas exatamente estas pessoas como um caso de excepcionalidade mas estás a falar realmente da exceção não estás a falar da regra e nós queremos tornar as coisas a regra percebe tipo ah mas o António Costa é de origem não sei o que ah é Francisco Van Duman está no não sei o que pois eles trabalharam muito também para estar lá não foi assim dado de bandeja sim trabalharam se calhar até o dobro e eles são a exceção não são a regra portanto não estejam a evidenciar a exceção só para terem alguma razão que não têm a tua tu dizes que estás muito focada em soluções exato e parece-me que a tua solução está a ser tentar entrar no jogo capitalista sim mas de uma forma que é possível é possível usar o capitalismo a nosso favor sim como? sim eu acho que o que eu quero fazer também com a minha plataforma é de uma vez por todas unir-nos criar uma força mesmo de comunidade de empreendedores e ser uma comunidade que não tem medo de ir atrás do dinheiro de vender e nós temos que conseguir combater podemos não ter todas as ferramentas e as mesmas armas mas nós temos que vingar não é? então o nosso desenvolvimento económico é essencial imagina se nós conseguirmos não é imagina as pessoas agora também estão mais abertas a apoiar certas causas é como eu estava a dizer as pessoas não compram já só por comprar se tu puseres o valor nessa causa do que eu estou a defender as pessoas se calhar vão proativamente ok porque as pessoas perguntam como é que eu posso contribuir para ser antirracista não é só falar é contribuir monetariamente é apoiar as minorias financeiramente que é compras os produtos da mesma forma que às vezes nós compramos os produtos locais para apoiar os locais porque é que então não apoiamos estas minorias não é então o conceito é mesmo esse então acho que é possível nos outros países todos já se está a fazer sabes e faço convenções conferências para nós de nós para nós e nós também temos que começar a fazer estes eventos começar a a meter-nos mais à frente e não tão escondidos das coisas sabes não é voluntário não é mas às vezes não sei às vezes há uma falta de confiança também nossa não é por causa de todas mas legítima por causa de todas as coisas que nós passamos não é e eu percebo e eu percebo que eu também passei essas fases não é eu estava a dizer terapia desenvolvimento pessoal eu investi muito em mim para ser esta pessoa que eu sou agora sabes teve que ser teve que ser para pegar aqui outra vez no meio digital tu não és nativa digital porque só tiveste o teu primeiro telemóvel aos 17 anos contudo eu também fui mais ou menos para essa altura contudo moves-te muito no digital sim qual é o perigo de e o digital domina muito uma grande parte das nossas vidas com estes últimos breaks do facebook em que toda a gente se passou completamente qual é o perigo de nós termos uma empresa a gerir uma parte tão grande das nossas vidas qual é o poder destes gigantes digitais qual é o perigo disto não é super assustador eu acho em em vários níveis porque a verdade é que eles controlam várias data várias informações nossas e tipo às vezes para mim começou a ser assustador quando eu comecei a perceber quando eu ia fazer scroll eu tinha pesquisado qualquer coisa não sei onde e começou a aparecer aquilo a vender-me e assim isto está a ser muito pessoal já estás a ver às vezes inclusive estar a falar com alguém mesmo com o telemóvel sei a net e depois ir à net aparecer aquela primeira anúncio daquilo que nós estávamos a falar e eu ok isto está-se a tornar um bocado black mirror o que é que está a passar e então quando começas a notar essas pequenas coisas depois não consegues não notar não é e então a verdade é que eles têm tantos dados nossos para vender-nos tudo o que nós quisermos porque acabam por conhecer às vezes mais nós do que nós mesmo estás a perceber porque depois nós tens o Google também o Calendar depois tens tudo estás a ver tens a tua vida já eu sei o Google Calendar eu não estava aqui agora porque tínhamos esquecido exato eu também uso muito mas depois começo a pensar agora usamos tecnologia para a mínima coisa parece que já nem sabes escrever e depois dei-me conta no outro dia há quanto tempo é que não pegas mesmo num papel e caneta se calhar no teu trabalho porque é comunicação e tal pronto escreves mais mas se calhar há montes de gente está sempre no telemóvel há quanto tempo é que não pegas num papel e numa caneta realmente para escrever e depois às vezes dou conta que já passa às vezes passam-se dias e porque eu ponho tudo no Calendar ponho tudo sei lá noutra aplicação e depois na outra que serve para não sei o quê e a outra que serve não sei o quê e eu nunca parece que nunca mais escrevo assim meu isto está a ficar descontrolado ou seja quem é que está a dominar quem? sou eu que estou a dominar a máquina ou a máquina é que me está a dominar a mim? é porque começas a fazer essa questão e depois começas a ver que a máquina está-te a dominar realmente porque tu puseste a vida toda ali e agora parece que não sabes viver sem as pessoas adantes chegavam aos sítios sem maps agora parece que eu não consigo deslocar nem venho ver onde é que é? vou ver no maps está a subir e parece que a nossa capacidade de pensar está tipo eu estive nessa situação hoje completamente perdida a usar o Google Maps a tentar encontrar uma paragem de autocarros que depois não encontrei porque o Google Maps não estava a funcionar bem e depois o que é que fiz? chamei o Bolt ai e cheguei atrasada mas estás a ver já ontem eu estava mesmo ao lado ia ter uma reunião e estava mesmo ao lado do sítio e o Google estava-me a dar 7 minutos e eu assim Google por acaso eu olhei é aqui mas estás tão assim que não estás a ver não estás a ver o teu redor não estás a ver nada e então acaba por ser ajustador para não falar que nas redes sociais já é mais que sabido que há o bias que as pessoas que desenvolvem o código lá está falta diversidade então as pessoas que desenvolvem o código já têm alguns bias que eles próprios se calhar nem percebem sim está internalizado está internalizado e então o favorecimento de algumas pessoas em prol de outras claro que pessoas brancas têm muito mais alcance e pessoas negras não têm há muita gente que não me conhecia e eu já tinha ido a montes de entrevistas a montes de feito montes de cenas e eu ficava mas pronto ok não me conhecem mas elas diziam o Instagram parece que não não te promove portanto tu sentiste isso pessoalmente sim sim porque assim eu comecei a falar muito mais de racismo imagina eu tenho 8 mil e tal para as coisas todas que eu fiz achas que se eu fosse outro tipo de influenciadora já não tinha muito mais eu é que não ligo mesmo aos seguidores porque para mim tem a ver com o impacto estás a ver que eu faço e que eu sinto que faço nas pessoas que me seguem mas ao mesmo tempo ficam eu acho que eu ponho muito mais valor e esforço em alguns conteúdos do que outros conteúdos que estão por aí que não têm você compara exato não é tu não queres comparar mas depois comparas e depois tu vees documentários no Netflix há um que é Coded Bias que explica exatamente isso está na minha lista de guardados há próximo e depois é chocante e depois as pessoas dizem ah pois eu não consigo ver pessoas negras no Instagram pois pois não consegues o Instagram põe-te muito para baixo o TikTok já teve esse escândalo também o TikTok faz muito isso para quem é new user só aparecem pessoas brancas não aparecem nenhuma negra percebes e no TikTok eu lembro-me no TikTok o discurso é muito parte muito da parte do Black TikTok tal como já partia do Black Twitter todas as expressões que nós usamos agora woke cancelled vem tudo Black Twitter é a apropriação depois e eu lembro um exemplo espetacular no TikTok foi quando a Megan D. Stallion lançou o Thought Shit exato toda a gente andava a dançar e ninguém fez uma coreografia e depois era todas as influenciadoras brancas a tentarem perceber o que fazer porque não sabiam de onde é que iam copiar sim exatamente porque eles fizeram uma greve exatamente por isso então se vocês não conseguirem copiar do Black TikTok como é que é a vossa criatividade na realidade isso foi super self-explanatory tipo ok vocês apropriam-se muito da nossa cultura mas isso já é histórico já é toda uma outra questão já é toda uma questão mas no TikTok principalmente mesmo a primeira música da Megan aquela que toda a gente dançou na pandemia e tal foi uma uma dançarina negra que o fez os exato foi e os TikTokers brancos apropriaram-se e foram eles que foram à Ellen foram eles que foram aos canais foram eles que fecharam com com N marcas e essa aí nunca teve reconhecimento pois é estou a estar vendo isto agora pois é não posso dizer que esteja surpreendida mas é essa aí nunca teve reconhecimento esses é que foram às Elens todas da vida e não é injusto e eles nunca puseram referência de onde é que vai não sei o que por isso é que toda a gente siga esses e eles têm milhões e milhões e milhões mas à custa de danças apropriadas também muitas não é? Há alguma coisa que possamos fazer para combater esse racial bias no algoritmo? Diversidade dentro? Dentro das próprias empresas que estão a fazer não é? Porque elas próprias têm ok o branco é que vende então percebes já tem essa cultura não é? Já vão para lá com esse tipo sim já vão com esse tipo são desenvolvidas normalmente para pessoas brancas não é? Pensar as pessoas negras as negras vêm por acréscimo não é? Isso era uma coisa que a Paula tinha que eu tinha ouvido num podcast que estava a ouvir da Paula também da Paula Cardoso que era que as pessoas nas redações não pensavam no público negro achavam que ele não estava lá exato exato então é tudo quando tu ao criares o conteúdo não tens essas pessoas em mente exato é por isso que tem mesmo que haver diversidade em todo o sítio de todas as formas porque são várias pessoas a contribuir para vários tipos com vários tipos de perspectivas e pensamentos então se calhar já não vai ser tão bias se calhar já vai ser mais inclusivo é isso que nós queremos promover quando falamos de diversidade e de representatividade e porque é que é importante é importante para a criança lá em casa ver uma pessoa como eu na televisão ou na revista ou a ter sucesso não é? como é para todas as crianças brancas que têm toda a gente como referência porque há um monte delas não é? eu sinto que agora já se começa a falar muito de representatividade e que a maior parte das pessoas já consegue começar a compreender o que é que pode ser nunca vermos pessoas iguais a nós nunca vermos alguém que se pareça connosco em nenhuma posição porque a verdade é tu sentiste isso sem dúvida alguma se não também não tinhas criado o afromérico foi um grito um grito sim tu diz isso muitas vezes foi um explodir eu já estava farda precisava falar e as pessoas começaram a me ouvir e ok pronto vamos falar mais então é aqui um processo quase terapêutico não para mim é o que eu digo o afromérico para mim foi a maior terapia que eu também podia ter feito aliado à terapia real não é? mas a terapia podia ter feito porque eu mudei desde que comecei e eu consigo ver às vezes eu vou ver pousos antigos meus e eu falo tu eras tão diferente aqui sabes cresceste tanto os teus pensamentos agora são diferentes e não há problema nós mudamos os nossos pensamentos porque às vezes acho que a internet é fatalista mas tu disseste isto há um ano atrás e não sei o que é tudo bem tu não cresces não evolui e não é isso que estamos precisamente a tentar atingir exatamente e às vezes as pessoas são tão fatalistas e porque disseste e tal ok olha eu acho que não deve ter havido ninguém não tenha feito uma piada homofóbica racista em toda a sua vida não é? eu sei que de certeza está fizesse vamos todos ser presos ok não importa quer dizer importa que tu tenhas dito mas que reconheças que disseste e agora queres mudar desde o passo em frente sim não é as pessoas estarem a chicotear por coisas que tu disseste há 10 anos meu não é? eu há 10 anos não era uma pessoa era uma batata com não há 10 anos esquece não ainda estava em muitos processos transformativos e agora o próximo passo deste processo é precisamente o Nobuy o que é que nós podemos fazer para ajudar este teu projeto a aumentar como é que nós podemos ajudar o Nobuy sim olha eu comecei a fazer um crowdfunding mas pronto não atingiu o objetivo mas é interessante direi o objetivo do crowdfunding era para ajudar um bocado do investimento que eu já tinha posto pessoal para cobrir o investimento pessoal porque eu acredito mesmo no meu projeto e então eu investi mesmo com as minhas poupanças no projeto mas eu quero mesmo quando eu lançar que as pessoas estejam mesmo ao meu lado é isso que eu quero sabes quero que elas estejam todas a partilhar eu vou cobrar todos os meus contactos estás a ver? todos os meus contactos e que eu fiz durante estes 3 anos ok agora é a hora de vocês mostarem que são anti-racistas e que apoiam é partilhante estás a ver vou cobrar às pessoas e não mas tem que ser assim eu estive em tantos sítios conheci tantas pessoas se as pessoas são verdadeiras naquilo que dizem de quererem ter uma real intenção de mudar tudo e contribuir então é nesta hora que tenho que aparecer e ajudar-me a dar visibilidade à minha à minha plataforma que é a minha mas é de todos é um bocado Ubuntu eu sou se vocês forem então é um bocado essa essa sinergia essa dinâmica que eu quero criar é o que estavas a dizer há bocado de mais do que falar façam sim exato porque eu acho que muita gente fala em muita teoria mas na prática o que é que tu estás a fazer porque quando tentam-me atacar eu digo sempre então e tu conta-me o que é que estás a fazer pois pois então uma coisa que se pode fazer exato porque as pessoas gostam muito de criticar aos treinadores de bancada há imensos há imensos não é quando tu estás a ver às vezes as plataformas e tu segues muitas influências e tal tu achas sempre que aquilo é fácil e há muita gente que tem ódio gratuito e vai para lá e eu acho que devias ter dito isto e não sei o quê então fazes tu para que é que vais à outra plataforma espelhar esse ódio que diz mais sobre ti do que sobre mim eu estou numa fase eu estou numa fase em que me pergunto seriamente se existe uma forma saudável de interagir nas redes sociais sim porque eu vejo aquilo que tu tinhas dito do discurso andar em círculo e só o discurso é que avança e as ações que avança exato e uma troca de galardetes e opiniões constantes eu não faço eu não faço eu nunca me permitia estar tipo em comentários e não sei o quê para já eu sou aquela pessoa que imagina as pessoas têm opiniões diferentes nos comentários eu vou logo mando-te uma mensagem de áudio para começar e as pessoas ficam lá uau ela está a falar e há áudio porque é muito mais intimidante também estás a ver e consigo explicar e criou uma conexão e criou uma conexão deixas de ter um avatar sim olha por exemplo eu lembro-me quando eu fiz um post que era não vejam o que foi é esse que nós ficámos a falar e a discutir ah pá por um lado eu percei mas por um outro é violência gratuita tipo ok e eu estive com um jornalista a falar duas horas em áudio tipo a debatermos e não sei o quê e ele chegou ao fim ok Mariana eu vou pensar tu esclareceste-me agora tenho uma perspetiva diferente e eu fiquei ok tipo estás a ver tipo a jornalista eu até fiquei intimidada tipo ok assim super conhecida e tal e eu ok mas ficámos duas horas tipo ali bate papo mas tipo num respeito tranquilidade e eu assim olha esta é a minha perspetiva e é por causa disso não sei o quê se calhar como pessoa branca se calhar com privilégio e um estatuto socioeconómico maior se calhar não percebes isso e às vezes é preciso ouvir as pessoas que realmente passam isto e porque é que isto é importante falar e tal e chegámos a uma conclusão ok good e ele continua a apoiar estás a ver e a seguir-me e tal e eu achei isso maravilhoso estás a ver e eu tenho várias discussões com várias pessoas como também tive contigo eu gosto de ir falar não é estarmos aqui só a mandar galhardetes e galhardetes sem público para que todos verem exato que muda logo um bocadinho as dinâmicas depois das o jogo eu acho exato porque às vezes as pessoas só te querem humilhar ali estás a ver e eu não permito isso eu vou logo falar com as pessoas então conta-me lá o que é que estás a dizer eu vou-te explicar e não sei o quê mas eu mando logo a auze eu não tenho problema as pessoas é que ficam às vezes intimidadas tipo eu mando a auze elas respondem com um testamento e eu porquê que não responde nunca tinha pensado neste troco isto é espetacular não eu acho que é a melhor forma é por isso que eu acho que também não recebo hate estás a ver porque eu vou logo eu sou proactiva vou logo falar com a pessoa ok mas porquê que tens esta perspectiva eu só gostava de perceber não estou a julgar mas quero perceber tipo genuinamente porque às vezes eu penso ok se calhar eu estou boa errada não é? é sempre aquele medo tu estás a pôr a tua visão mas será que eu estou boa alienada do mundo ou estou a pôr alguma visão muito extremista ou qualquer coisa e eu gosto de perceber eu gosto de perceber perspectivas totalmente diferentes da minha pá porque para para estarem sempre a palmadinha nas costas ah pá é da gente não é? mas tu só cresce é quando as pessoas se desafiam não é? no pensamento e tipo ok é outra perspectiva eu nunca tinha pensado talvez vou pensar quando diz outras perspectivas dentro dos limites do aceitável certo? óbvio óbvio porque depois chega chega aqui não existe racismo tipo amigo não vamos conversar já não estamos nessa fase do debate lê e educa-te sim tem que partir de algum nível não é? já de compreensão mas eu falo com muita gente com muita gente e depois sinto que eu tenho bem amigos ali virtualmente como a ti também tinha mas eu também depois acompanho as tuas coisas quando foste ao escravo ela disse olha eu gostei de te ver e tal vou acompanhando eu vou tanto sempre atento ao que é que se está a passar mesmo que eu não esteja a postar é porque eu estou a trabalhar agora mais no Nobuy então ok não dá para estar a fazer tudo tipo ainda tenho o meu trabalho 40 horas tipo a maior parte das pessoas pensa e consegues ok consigo propósito consigo e dormes 4 horas todos os dias é isso que fazem então não é? às vezes não todos os dias mas às vezes às vezes já aconteceu para fechar há alguma coisa já que possas revelar sobre o Nobuy ou ainda estás a fechar copos já está quase já está quase eu estou super excited porque eu sinto que já tivesse de falar disto há tanto tempo que também estou aqui à espera sim sabes que eu pus também o Nobuy ali para ser um para eu não desistir da ideia também sabes porque a jornada de empreendedor há uma altura que tu chegas ok eu quero desistir disto tudo eu não sei para que é que eu tivesse a ideia começas com o teu síndrome de impressor e tipo tu sabes há altos e baixos e eu pus ali é um compromisso para mim agora as pessoas já sabem não posso recuar exato é mesmo isso as pessoas já sabem as pessoas não têm reuniões comigo porque estão a ouvir do meu trabalho e querem trabalhar comigo então ok agora tenho que ir e então o que falta é só o site mas eu já estou mas eu já estou na verdade a trabalhar com algumas pessoas a criar a rede sim 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 porque imagina na parte dos serviços de marketing eu não preciso ter propriamente um site se tu precisares de algum serviço de marketing eu consigo fazer a criação de sites logos coisas assim claro que eu quero também vender um bocado esta ideia mais para a comunidade negra perceberem a necessidade de se profissionalizarem mais e nós começamos a ter uma nova roupagem uma nova postura uma nova cara que nós podemos apresentar ao mundo e que seja mais profissional não é? mais aplicativa sim podemos estar mais a combater com o mercado atual não é? então também temos que levar a nossa fasquia um bocadinho é isso que eu quero desafiar as pessoas também levar essa fasquia mas todos os serviços de marketing por exemplo isso já está disponível e já começa ok portanto podem entrar diretamente em contato contigo sim sim comigo ou na página do Don Vai que é a gerida por ti sim